Opa, e aí beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E tamo aqui com mais um addons aqui, um addons de Demon Slayer, um addons aí de Kimetsu no Yaba E cara, de todos os addons que eu já joguei de Kimetsu no Yaba até agora Tinha alguns que são muito bons, mas na minha opinião, esse aqui é o melhor deles, cara Sério mesmo, porque o negócio aqui tá muito bom, tá muito bem feito aqui as paradas Quando eu começar a mostrar aqui pra vocês, vocês vão entender Porque o negócio aqui, meu amigo, tá bom demais E depois que eu mostrar aqui pra vocês as paradas aqui tudo do addons E eu acho que vocês também vão ficar com a mesma opinião aqui, porque isso aqui tá muito bom O addons aqui tem até que uma quantidade boa de coisas Tem mobs aí, tem aqui algumas armas aí que você pode estar usando, tem acessórios aí também Mas eu vou começar com esse item aqui Porque esse daqui foi uma das coisas aí que mais me chamaram a atenção Eu vou aumentar aqui um pouco o campo de visão Não, peraí, deixa eu primeiro ver aqui com a... Ó, você já vira ali um pouquinho Eu vou só aumentar aqui o campo de visão porque vai dar pra ver melhor Beleza, olha aqui Esse daqui é a parada aí do acaso E se eu segurar aqui a tela, olha isso, cara Olha que perfeitinho Calma, eu nem vou finalizar aqui a animação Presta atenção nisso, cara Na moral, velho Olha isso, que perfeito Isso aqui tá muito bom E agora se eu soltar aqui Eu vou fazer um ataque, eu acho Olha aí Eu meio que fiquei com um modo aqui Eu fico com a velocidade, força Aumentei aí os atributos Aí se eu me agachar aqui Eu meio que mudo o ataque É como se eu mudasse a forma, tá ligado? Eu mudo o ataque Eu vou também trocar aqui a visão Beleza Cada um desses daqui é um ataque diferente Agora se eu segurar aqui na tela Olha aí que doido, velho Olha isso daqui Esse daqui é um dos ataques Aí, vou segurar aqui de novo Ele pula E ele meio que gira Olha aí que da hora, velho Próximo ataque dele aqui Olha aí esse, cara Eu tô nessa pose aqui Aí eu meio que tô recarregando Parece as suas auras E quando eu solto Olha aí, faz uma sequência de socos Alguns deles demoram um tempinho Pra recarregar de novo Mas é só você esperar Alguns segundos aí Que volta ao normal Vou usar aqui de novo Olha aqui que da hora, velho Olha que louco Próxima forma aqui É só esperar recarregar Olha aqui Outra pose Olha que doido, cara Esse daqui é mais um socão Que aparece essas partículas aí E também Ele meio que dá um pulinho pra frente Esse daqui demora mais Pra recarregar do que os outros Ele deve ser mais forte do que os outros Por isso que demora mais Provavelmente É isso aí Vamos ver aqui Próximo ataque dele Tá Tá demorando um pouquinho Pra recarregar É, eu testei algumas coisas aqui Do Adam Mas eu não testei tudo A maioria eu tô testando aqui Junto com vocês Acabei de ver aqui Então já mostrei todos, ó Porque voltou pra esse aqui Que foi o primeiro que eu usei aí, ó Beleza Olha que da hora, velho Ficou muito perfeito, cara Esse Adam Tá muito perfeitinho Então São esses daí Os ataques aí Do Akasa Olha aí, ó São Eu acho que são quatro, né É, parece que são quatro É três aí Deixa eu ver aqui Se são quatro mesmo É, parece que são quatro E Tá muito dor, hein, velho Tem aqui as armas Beleza Tem aqui as armas, ó Cada arma aí É uma respiração diferente E também é de um Hashira diferente Vamos pegar aqui As armas agora Ah, tem aqui as roupinhas, ó Deixa eu mostrar logo aqui As roupinhas Beleza Tem aqui Das paradas da cabeça Essas coisas Que tem aqui A do Inozuki Da Nezuko E também Tem muita coisa Tem umas coisinhas da hora Aqui Tem esse daqui também Que é o da Daquele Daquele cara aí Da Lua Superior aí Que tá no arco de agora Eu esqueci o nome dele, ó Mas é aqueles acessórios dele Que ele usa nos braços Tem aqui E tem aqui também A roupa aí Dos caçadores Olha aí, ó A roupinha aí Dos caçadores Vou ficar aqui Com ela Eu vou começar a mostrar aqui As armas agora Olha aqui, ó Tem todas elas Eu vou começar por essa daqui Que é o do Lua Superior Que é muito doido, velho Olha aqui De jeito que eu acho Que dá de equipar aqui, ó É, dá de equipar as duas Olha aí, que louco, velho Ó Olha isso Aí eu tô aqui Numa posição de ataque Esse daqui é o mesmo esquema aí Do Akasa É o mesmo esquema Todos eles Você se agacha E muda de forma E olha aqui, ó A animação ali Fica pingando, ó Meio que pingando É sangue É como se fosse sangue, eu acho Olha ali, ó Olha que louco E se eu vier aqui, ó E usar Olha isso, cara Eu vou mudar aqui de visão Porque esses cortes dele, ó Eles seguem Eu acho que eles seguem aí O mob, por exemplo Ou o player, ó Porque Olha aí Ele meio que joga Ele atira Os projetos aí de corte E ele sai, hein Doidão aí, ó Próxima forma Vamos ver aqui Ah, essa daqui é doida, hein Olha aqui o jeito Beleza Agora é só eu soltar Olha aqui É vários cortes que ele faz Beleza Deixa eu usar aqui de novo, ó Olha aí que da hora, velho Muito louco, cara O próximo aqui Beleza Eu não lembro com esse daqui Deixa eu ver Ó, tá saindo as partículas aí do corpo Ah, olha isso, cara Vou usar aqui de novo, ó Ó Sai essas partículas aí do lado Vou usar mais uma vez aqui Pra ver direitinho o jeito dela Beleza Beleza Olha aí, cara Que louco Deixa eu ver se tem mais formas aqui Ah, agora aqui estão As mesmas Então foram todas elas aí Tá, então bora aqui Pra as próximas, né Eu vou pegar logo todas aqui Bora pegar aqui A do Inozuki A do Inozuki é o mesmo esquema dele É só você colocar um ali no lado do escudo E equipar a outra que você consegue aí Tá usando os ataques dele, ó Por exemplo, esse aqui do corte, ó Olha aí que doido E ele pula um pouquinho, ó Então eu posso, ó Por exemplo, eu acho que se eu olhar pra cima, ó Ele pula mais alto E eu consigo Ativar aí A skill Ó É bem parecido lá com o do anime Beleza? Próxima forma aqui do Inozuki Ah, esse daqui é doido, hein Esse daqui eu lembro, ó Que faz os cortes E saem umas partículazinhas, ó Olha ele ali, ó Saem umas partículas aí Quando ele usa a respiração Próxima forma Vamos ver com essa daqui Esse daqui também são cortes O Inozuki, quando eu tava testando ele Ele tem muita forma Tem mais do que aí Os Luas Superiores Pelo menos dos que eu vi aqui Tem mais Ele aqui Próxima forma de ataque dele Olha aí que doido, cara É muito bom aqui O sistema aqui do Anon É muito bonitinho, ó Olha aqui As pose Vou usar aqui Olha aí que doido, velho Próxima forma aqui Deixa eu ver Ah, esse daqui é aquele Que ele sente o inimigo Longe Que ele coloca as espadas atrás dele E fica nessa pose Olha aí que louco Eu acho que já foram todas Deixa eu ver aqui Ah não Foram todas ainda não Ainda tem essa daqui, ó Olha aí que doido, cara Agora eu acho que foram Todas É, parece que agora foram Todas Então vamos aqui Pra próxima, né Que é aqui a Do Zenitsu A Nishirin aí Do trovão Deixa eu só Desequipar essa outra aqui Beleza Olha aí que doido, cara Ó, tá tudo escuro Eu tô aqui na pose Beleza Aqui é como se eu estivesse dormindo Aí fica tudo escuro E olha que louco Eu vou mudar aqui a A visão Porque eu acho que fica melhor Aqui na outra visão de frente Beleza Olha aqui Olha que doido, cara E sai ali as partículas de raio Próxima forma aqui Beleza Ah, essa daqui é diferente Essa daqui Ela dá vários golpes A do Zenitsu aqui Eu acho que a diferença delas É mais Na quantidade de dano Essas coisas Porque De posição assim, por exemplo Eles Não mudam Não tem muita diferença De uma pra outra Provavelmente A diferença aí Tá no dano, né Que você consegue Tá causando aí Tá, e tem essas kunais aqui também Que você pode jogar várias Olha aqui que doido, cara Você consegue jogar várias kunais aí Muito doida Tem até o somzinho E elas ficam apregadas no chão Aí depois de um tempinho Elas somem Tem essa caixa aqui Que é uma caixa de kunais Que se eu segurar aqui Eu armo ela E é só eu mirar Por exemplo Eu vou mirar aqui no chão E atira todas Todas de uma vez E aí descarrega Ela aí some aqui Depois de um tempinho Volta aí de novo E eu já posso tá Usando É muito doido Próxima Ah, essa daqui também É o mesmo esquema aí Eu acho que todas elas Dá pra colocar No lugar do escudo Então Consegue usar as duas aí Ah, olha que da hora, velho Quando eu coloco Uma no escudo Aparece a corrente Na parte de trás Olha aí, ó Aparece ali A correntezinha Então vamos lá Primeira forma Beleza Bora usar aqui, ó Aparece esse corte aqui Segunda forma Vamos ver Ali que da hora, cara Ô, tá muito doido esse Adam Olha que louco Beleza Vamos ver Próxima forma Cara Olha que bonito Ô, tá muito bonitinho Aqui o Adam, cara Quando usa os ataques É muito doido, velho Vamos ver Vamos ver essa daqui Ah, eu acho que são Só três aí Que tem no Adam Pelo que parece Ó, porque essa daqui Eu já usei Olha lá Eu já Usei as três Então Acho que ele só tem Essas três aqui No Adam Por enquanto Ô, mas tá muito da hora, velho Olha que perfeição, cara Beleza Próxima aqui Deixa eu ver qual é essa outra Ah, Nishirin negra Ah, então essa daqui Deve ser a respiração Da água Eu pensei que fosse a respiração Da água, cara Porque como é uma Nishirin negra Aqui, ó Eu não sei de quem é essa daqui, ó Mas é a respiração Aí da chama Play e o corte Beleza Deixa eu ver aqui Olha aí Eu não sei se essa daqui É a respiração da chama Ou se é a respiração Aí do sol Talvez seja, né Olha que lindo, velho Eu gostei, hein Essa daqui eu achei bonita Deixa eu usar aqui de novo, ó Olha que doido, cara Eu vou usar ela no ar agora No ar eu acho que Fica mais bonito ainda Beleza Olha aí Ô, muito doido, cara Vamos ver A próxima Essa daqui é a respiração Do sol mesmo Outro ataque Olha aí, cara Ô, muito doido, velho Olha isso, cara Olha que louco, velho Ô, tá muito lindo Outro aqui Vamos ver Eu vou mudar de visão Que eu acho que essa daqui Fica mais Da hora Ver aqui pela visão de trás Ó, que dá de ver os ataques Beleza Olha isso, cara Vai meio que fazendo um redemoinho Próxima forma Deixa eu ver Ó, essa daqui é bonitona também, hein Olha que doido Beleza Vamos ver Próximo ataque aqui Olha isso, cara Parece um dragão Que isso, cara Parece um dragão Muito doido Vamos aqui Pra próxima Cara E a respiração aqui Do som Do sol, na verdade Eu falei só Mas é do sol Tem muitas formas Olha isso Tá, agora eu acho Que foram todas Ou não Ah, ainda não foram todas não, hein Cara, tem muita forma aqui, ó Beleza Vamos ver aqui Eu nem sei quantas formas A respiração aqui Do sol tem Mas são muitas, hein Beleza E Vamos aqui pra Próxima Nichirinha aí Pra gente ver Quais são os próximos ataques Porque até agora Eu já usei várias aqui Do sol E ainda não acabou, cara Ah, agora eu acho que acabou, né Eu acho que foram todas agora, né É, foram todas agora A próxima aí Eu vou deixar pra vocês, cara Que aqui é a respiração das chamas aí, ó Vou mostrar só essa aqui, ó Mas as próximas aí Vocês testem aí Eu vou mostrar agora Só mais alguns mobs aqui Porque no Adam tem alguns mobs Bem bonitinho, cara Eu gosto do estilo aqui desse Adam Pros mobs Porque é muito bonitinho, cara Peguei aqui os mobs aí Do Adam Eu deixei aqui separado Esses daqui São os Oni E aqui São os personagens aí Que são humanos Por exemplo aqui, ó Tenho aqui o Inozuki Olha aqui Eu vou pegar aqui Um Oni aleatório Pega esse aqui Eu acho que ele usa a respiração Alguns usam a respiração Ih, nem dá tempo aí De ele atacar Pelo menos Os demônios aqui Os Oni Eles conseguem usar respirações Os personagens normais aí Eu não sei Daqui a pouco eu vou descobrir, né Quando eu coloco eles pra brigar Mas tem aqui o Rengoku também, ó Olha aqui Que daorinha, velho Olha o jeito do Rengoku Tem aqui Deixa eu ver quem é esse Esse daqui é um personagem aí Aleatório Que eu não sei quem é Tem o Zenitsu aqui também, ó Olha aqui Que doido, velho Eu acho muito bonitinho aqui O jeito desse Adam Tá muito daorinha, cara Beleza O Zui Olha aqui o jeito do Zui E o Tanjiro Esses daí são os personagens aí Do lado Peguei aqui Os Oni E eu vou spawnar aqui O Akaza E eu acho que todos eles aí Vão usar respirações Deixa eu ver aqui, ó Olha aí, cara Olha aí que doido Olha isso, velho Todos eles aí Usam respirações Eles só precisam Achar o Oni aí, ó Olha aí que daora, velho Todas as respirações aí Que a gente consegue Tá usando Os mobs aí Também usam Olha aí o Akaza Tá usando os ataques aí dele Olha aí que doido, velho Esse Adam aqui Dá pra fazer machinho Até machinho Mas dá pra fazer com ele Porque como os mobs usam aí As respirações Fica muito daora, cara Fazer cenas assim De loot igual no anime Olha isso, cara Isso é muito doido, velho Esse Adam é muito bonito Tá, eu vou colocar aqui Mais longe Pra gente ver aqui O jeito da Akaza Olha aqui o Akaza Beleza Ele já tá indo lá Pra treta Tem aqui É daqui Aquele cara lá do trem Do filme Beleza Ele também já tá indo Pra treta Eu vou colocar ele aqui Que eu quero ver os ataques Que ele usa Olha isso, velho Tá virando uma bagunça Olha isso Todo mundo se batendo aí E o Akaza Ele é muito forte Porque ele tá enfrentando Esses bichos tudo aí E ainda tá vivo Olha que doido Beleza Tá, tem isso aqui também Que eu não sei o que Deixa eu ver o que é isso aqui Ataque é um tentáculo Aqui do nada, velho Nasce e fica andando Olha o jeito do bicho Tem aqui também O Jiltaro ali Que é aquele cara Que é o principal Do arco Lua Superior, né E ele ataca Os bichos de longe Olha isso aí, ó Como eu falei Ele Joga Essas lâminas aí E vai atrás aí Dos personagens Olha isso, velho Então É isso aí, cara É isso aí É o melhor Addons de Demis Leia Que eu já joguei Que eu já vi E é isso Se você chegou até aqui É porque gostou Então dá o like Pra dar aquela força E se não é inscrito Que se inscreva no canal Pra dar aquela moralzinha Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau